A Lua E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser A Lua quando brilha falo de amor Hoje o gato desce chato Sinto teu calor A noite acordado sonho com você E aí, e aí, e aí, e aí O som ligado E fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração Num outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até Até quando Deus quiser 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 Amar até, amar até Obrigado por assistir